Foi também aprovada a resolução que prorroga a declaração da situação de alerta em todo o território nacional continental no âmbito da pandemia da doença Covid-19 até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho, mantendo-se inalteradas todas as medidas que atualmente se encontram em vigor. A análise dos números neste momento indica que muito provavelmente o pico já terá passado, com algumas regiões já com quedas visíveis e vários grupos etários também, pelo que a decisão do Conselho de Ministros foi a de manter as medidas em vigor. Queria destacar naturalmente que o fim da obrigatoriedade de máscara, por exemplo, não significa que a máscara não deva ser utilizada em situações de maior risco. Neste momento, a prioridade do Governo é a proteção das pessoas mais vulneráveis, isso explica a vacinação que neste momento ocorre para os mais de 80 anos e para aquelas pessoas que estão em estruturas residenciais para idosos, mas também significa que cada um de nós, na sua vida do dia-a-dia, também tem esse dever de proteção dos mais vulneráveis, utilizando a máscara. Nunca a resposta à pergunta, o Governo afasta definitivamente a hipótese de voltar a ter medidas, é um sim. O Governo pondera sempre, através da avaliação, da análise dos dados que temos, a necessidade ou não de voltar a tomar medidas.